Cambada Cês desacreditaram? Tá aí, ó Bichão aí, ó Ficou estralando e estralo comendo solto, ó Meio dia tá pronta a bagaça pra nós se rasgar, hein Costelinha Gostoso Morra de inveja, seus cambada É assim que se faz uma costela, hein Caprichada Quem não sabe, ó Se inscreva no meu canal, deixa o like, compartilha Que no próximo vídeo eu ensino como faz, tá ligado É assim, fogo na bomba Curta A belezura Aproveita todo o espaço aí, ó E bora degustar daqui a pouquinho Um abraço, tchau, obrigado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau